Seja no namorado, tu não quer demorar Seja no namorado, tu não quer demorar É um alasquim, é um ala xuxa Jô coca vem susha que é a susha Haga imenso Seja no namorado, tu não quer demorar Aca inde Tumpe luma Echi, echi Aca indenitumpele Pari Aca indenitumpele E aí, kudu muregite Mase garotoni, wego Bundo, fudu, tawinga Chitra preparation, mure kitchen, yandoti, wego Senda poka bulungu, nechipiangu Kupianga, pianga muwevo, our upshe heures, parte dizizi, wego Aca inde, machitechi, wemi, ukupiangu Runa corrapo shone, mucha lote switcha Zambia Aie, 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 onachengi, ye mwenzopuna ya yamba kuhonyega Onaikonomi, ye munafotela ya yambo balansa Vaiuti, tani mwonse, wonsatwi katane Takoli tribalism, takoli nepotism Takoli katarism, takoli nangoism Aie, 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 aie Na leta maila ndirei, na leta luoburou Na leta mulinganya kumundu onset Aie, 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 aie Peace has been restored by a leader sent from God Apa life we can all afford, vonse vankala akoti Soya binzi kamfulu mende itokura, kamtengo ubo Manche vede kamfulu mende itokura, kamtengo ubo Echi echi wabika mo profeti mubulimi Chindi chakuri machashika Oh, echi echi wabika mo profeti mubulimi Chindi chakuri machashika Wakateka tuwa mitote la free education Yenamu watu sova CDF mtu file Kimi na bonda tebasisemo Just imagine No mwaka taulapwa Kiti ntufya chinja Awa bali mende bumba Just imagine No mwaka taulapwa Kiti ntufya chinja To mw pe tindi Aveli dejabotu Kari Kwa mulelingo tu ti cindwa nyoyo Kari Pamu kone musindi tishonto Siti e pudya soa Ku yata ku'yina Kupate lae Atubalu mpe vassolori De sukari Amu indiri ye vassolori Habilbele kae Muzi maiba tipasa ulemu, umamali kesi Kulibe vovutana na makada, umamali kesi Tuamina walifuti tuasabu idila, CDFW atuane Shikola ya wanaona tuane, yove umesa ya pali Tuatila, muhane lola, asate mili mbali atuadilide Jogo teve, suja capoe na insusha Jogo teve, suja capoe na insusha Haga indês, tumo peri mora Haga indês, tumo peri mora E ti, e ti, a ti é ni tumo peri Bari, a ti é ni tumo peri Acaíte, duvo-peremo-la Acaíte, duvo-peremo-la Acaíte, duvo-peremo-la Ai, eu vou cantar a sua campanha Ai, eu vou cantar a sua campanha Amorado, ficaram namorados, como um fere morado.